Música 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 É, cara É que se fechar mais aqui, dependendo de onde a bola for, você não pega Tá bom, você viu? É isso que eu tava falando pra ele, quase Música Nossa Boa cachorro Ó, eu gravei Deizão Deizão Mandei ele olhar pra cá Ladrão de gol Marquinho Olha que ladrão Marquinho Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri